Ela se descobriu artista aos 13 anos de idade. É atriz, cantora e também mentora da alegria. Paula Gauss. Yes! Bom dia, alegria! Boa tarde, alegria! Boa noite, alegria! Eu sou mentora da alegria mesmo. Maravilha! A vida é um presente que a gente tem todos os dias pra usar e abusar da melhor forma. Você concorda? Concorda, acordar e agradecer que tá vivo. Exatamente. Não é isso? Com certeza. E energia, né, pra levar o dia? Muita energia. Você tem um canal no Instagram e no rádio também, que você trabalha muito essa coisa de energizar as pessoas a seguirem em frente, não é? É, porque eu acho que é muito importante a gente ter atitude, né, Charles? Às vezes, a pessoa tem que ter atitude de vida. Às vezes, a pessoa fica esperando que as coisas aconteçam e ela tem que ter atitude. Mas, ao mesmo tempo, eu também falo muito que a gente tem que saber esperar, porque às vezes as coisas não acontecem no tempo que a gente acha que tem que acontecer. Eu acredito muito que a gente tem que fazer a nossa parte e que tem uma parte que a gente tem que simplesmente entregar. Tem gente que chama de universo, tem gente que chama de Deus, eu chamo de Deus. E acho que a gente tem que entregar. Mas também não pode só entregar. É um equilíbrio entre você entregar e você fazer a sua parte. Tem que ter atitude, não é isso? Tem atitude. Todos os dias. Acordando, indo atrás do que você quer, sendo bacana com as pessoas e sendo aquilo que você quer receber. Porque eu acredito muito nisso. A gente recebe da vida aquilo que a gente oferece. Tem gente que fica um pouco assim quando ouve isso, não concorda muito. Mas, se você for ver no fundo, no fundo, a gente acaba recebendo da vida aquilo que a gente oferece. A gente faz a nossa parte. Tem muita gente, hoje em dia, que também fica assim, Ai, Deus não quis. Ai, Deus não quis. Deus não quis. Ai, ou eu quero o que Deus quer. Deus quer que você queira. Deus quer que você faça, que você use as suas potencialidades, os seus talentos e vá atrás. Mas, ao mesmo tempo, que você descanse e entenda que existe um plano pra sua vida e que esse plano vai acontecer. Então, eu acho que eu sou prova disso. Eu tenho, hoje, 42 anos. Me descobri atriz, como você falou na apresentação, com 13. E tem uma história. Por quê? Porque eu fui entendendo que as coisas vão acontecendo progressivamente. Que a gente vai, a gente, às vezes, coloca uma sementinha, daí a gente tem que regar. A gente tem que estar sempre atrás, querendo aprender, fazer cursos. Às vezes, você tem que deixar de fazer coisas. Você, por exemplo, como artista, né? Nós, como artistas. Às vezes, a gente deixa de fazer uns caprichos pra gente fazer um curso. Pra gente fazer um negócio que a gente precisa fazer pra melhorar. E pra que o sonho fique cada vez mais perto e seja cada vez mais... Que os sonhos se realizem cada vez mais. Então, as pessoas, pra verem, qual é o seu Instagram? Só pra gente localizar. Paula Gauss. Arroba Paula H G-A-U-S-S. Beleza. G-A-U-S-S. E no rádio, é a mesma... É a rádio Vibe Mundial que eu tô, que é 95,7 FM aqui em São Paulo. E também, pelo YouTube, tem Vibe Mundial FM. Eu tô às 7 horas da manhã, ao vivo. Eu sou meio doida. Não tem problema. Eu acordo às 5, eu já tô no rádio, no ar às 7. Se precisar fazer show até 2 horas da manhã, eu faço. E a coisa vai acontecer. A nossa vida é assim. Nós somos operários da arte. Isso. Você iniciou a sua carreira profissional como atriz. Pra ser uma atriz completa, eu fui fazer aula de canto. Tentei fazer de dança também, mas de dança eu sou mais ou menos. Sim. O pessoal vai pra direita e eu costumo ir pra esquerda nas coreografias. Então, eu falo que eu sou tipo Cher. Fica só mexendo assim, os bailarinos se matando atrás. Mas eu acho que eu sou mais nessa onda. Já tentei fazer até testes de musical. Quando tem aquelas coreografias mirabolantes, é melhor nem me chamar. Porque eu vou pra direita enquanto tá todo mundo pra esquerda. Mas se fosse audição de canto, você daria ela dele. Mas audição de canto, vai. Sim. Entendi. Porque daí eu fui fazer aula de canto pra ser uma atriz completa. E daí o negócio foi bom pro meu lado. Porque a minha primeira professora de canto falou assim. Você acha que você é atriz, mas você é cantora. Nancy Miranda, já tá no céu, mas uma mulher maravilhosa que deu aula pra grandes nomes como Raul Cortez, Cláudia Raia. E aí eu fui fazer aula com ela, minha primeira professora. Você fez o curso profissionalizante da Célia Helena, não é isso? Mas você se viu mais como cantora? Na minha época, eu chegava pra fazer teste, depois que eu me formei no Célia Helena. E assim, era uma coisa muito requeijão, pasteurizada. Eram todas as mulheres, assim, altas, magras. E eu falava assim, gente, eu tenho 1,60m, eu sou mais cheinha do que elas, eu não vou passar nesses testes. O tempo ajudou muito a gente, porque hoje existe uma diversidade. Hoje você não tem mais aquele padrão que é que você tem que ser assim, que o corpo tem que ser assim. Hoje a publicidade, os trabalhos, aceitam e querem pessoas de todos os tipos. E é por isso que eu tô muito feliz que agora, depois de 23 anos de carreira musical, eu acho que eu vou voltar a fazer trabalhos como atriz, porque eu vou fazer parte do casting artístico da Gloss. É, porque aqui a nossa especialidade é essa diversidade, né? Exatamente, porque agora, 42 anos, pode ter uns pezinhos de galinha de repente. Faz parte. Faz parte da vida. Vai fazer, de repente, teste pro dia das mães. Eu já falei que do jeito que as coisas estão, pode ser uma mãe com 42 anos ou pode ser uma avó com 42 anos, porque tem essa diversidade hoje em dia. E onde você canta? Eu canto em eventos corporativos, em eventos também sociais. Às vezes as pessoas fazem uma festa de aniversário e me contratam. Eu tenho várias formações de shows e tenho feito também algumas palestras musicais, levando essas minhas mensagens de atitude com a música. Então eu uni a música às minhas mensagens e tô fazendo essa palestra musical que chama Você Tem a Força. E aí eu faço pra equipes. Às vezes eu faço... as pessoas me contratam pra ir na empresa, pra falar com os funcionários e cantar. Você como mentora da alegria, esse Instagram é onde as pessoas te acham? Esse que você falou pra gente? Aula Gauss. Então lá também tem os contatos pras empresas te convidarem pra fazer esses eventos. Palestra musical é isso? É. Uma palestra musical ou um show com mensagem. Como as pessoas queiram chamar. Bacana. Como ficar mais confortável. Paula, pra gente fechar aqui o nosso papo, eu queria que você deixasse então uma mensagem aqui. Eu vou dar uma mensagem que eu recebi, eu vou só compartilhar uma mensagem que eu recebi quando eu tinha vinte e poucos anos, eu gravei o meu primeiro disco, que se chamava O Livre. Aliás, vocês podem ouvir todas as minhas músicas nas plataformas digitais. Eu tive a honra de um dia sentar com o senhor Danilo Miranda, diretor do Sesc. E ele, muito gentilmente, muito maravilhosamente, ele sentou e ouviu na minha frente o meu disco inteiro comigo. E ele virou pra mim e falou assim, olha, parabéns pelo seu trabalho, seu disco tá muito bonito. A palavra é persistência ou perseverança. Duas palavras, persistência e perseverança. Seja perseverante. Não desista. Você vai bater, vai receber não. Você vai fazer teste, você vai receber não. Vão te pedir orçamento pra show, não vão te contratar. Mas não desista. Eu tenho quarenta e dois anos hoje. Vou fazer quarenta e três. Comecei com vinte. Tenho vinte e três anos de carreira musical. Não desista. Não é assim. A primeira coisa já tem que acontecer e daí já tem que acontecer outra. Às vezes tem um tempo e a gente tem um tempo de maturação e hoje em dia você não precisa ficar desesperado. Ah, eu tô velho. Ah, eu tô isso, eu tô aquilo. Porque tem pra todo mundo. Então, não desista. A mensagem que eu tô dando pra vocês é a mensagem que o Danilo Miranda me deu um dia. Perseverança. Seja perseverante. Sonhar mais um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender, sofrer a tortura implacável, romper com a incabível prisão, voar num limite improvável, tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão, virar este mundo, cravar este chão. Não importa saber se é terrível demais, quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. E amanhã, se esse chão que eu beijei, for meu leito e perdão, vão saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Para os artistas dessa música, para os modelos, para vocês. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso talk show. Muito obrigado pelo convite, eu amei, muito lindo aqui. Obrigado. E essa agência, que agora é a minha agência, é maravilhosa. E você também querendo fazer parte do nosso casting, da nossa agência, Agência Gloss, clique aqui embaixo que vai abrir um formulário, preencha-se o formulário, coloque as suas aspirações, aonde você quer chegar. E aguardo o nosso pessoal entrar em contato com você e te convidar para conhecer aqui as nossas atividades presenciais e também online. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Paula, mais uma vez, obrigado. Obrigada a você, Charles, foi muito bom. Bacana, bacana. Tchau, pessoal, até o próximo programa.